Bom, pessoal, vamos continuar, então. Na aula passada, a gente começou a ver essa parte de permissão, correto? Paramos no slide 52, que é quando a gente executou em outra sessão com outro usuário para começar a testar tudo o que a gente faz referente à parte de permissão. O SQL Server, ele nega por padrão. Então, supondo que eu tenha o usuário, eu já tenho objetos. Se eu não tenho nenhum, se eu não dou acesso a nada, nenhuma parte dos meus objetos, ele já vai começar negando essa parte aí. Portanto, para se acessar qualquer objeto ou executar qualquer ação, você precisa conceder permissão. Fora isso, sem concessão, por padrão, não se tem nada. As contas administrativas ocupam a posição especial dentro da estrutura do SQL Server. Computas são consideradas administrativas. Membros do role fixo do servidor, sysadmin, e membros do role de banco de dados, dbowner. Lembrando que o sysadmin, ele é o quê? Ele é um role para instância, e o dbowner, ele é um role para quê? Para banco de dados. Lembram-se desse detalhe aqui, dbunderline alguma coisa, geralmente é o quê? Para banco. E a conta SA. A conta SA é a conta administradora que a gente tem, administrativa. Além disso, membros do role sysadmin, são membros do role dbowner, em todo o banco de dados, dentro da instância. Então, se eu já associo ele a sysadmin, um determinado usuário, obviamente ele já pode fazer o quê? Controlar a instância e controlar a base de dados. O SQL Server não verifica permissões para contas administrativas, portanto, não é possível limitar permissões dessas contas. Caso eu tenha algum membro associado a esses tipos de grupos, o sysadmin, por exemplo, o SQL Server não faz o quê? Verificação de permissão para ele, ele já pode fazer tudo. Correto? Então, não adianta a gente pegar e fazer com que esses tipos de contas administrativas tenham limitação. As permissões são aplicadas de usuários ou grupos de usuários, funcionam em conjunto com os alcançáveis e principais, utilizando os comandos grant, revoke e deny, para determinada permissão para os principais. Esses alcançáveis aqui, pessoal, é uma tradução que a Microsoft colocou lá no site, mas é mais comum a gente ver essa parte aqui, a Securables. São objetos para quais você concede permissão, incluindo a instância inteira. Também podem ser alinhados dentro de outros alcançáveis. Então, são objetos que podem ser dentro de objetos. Por exemplo, uma instância contém banco de dados. Os bancos de dados contêm esquemas, os esquemas contêm tabelas, views, procedures, funções, etc. Então, o SQL Server tem aquela hierarquia de objetos. Dentro de uma instância eu tenho vários bancos, dentro de um banco eu possuo esquemas, dentro de esquemas eu tenho tabelas, dentro de tabelas eu tenho os meus campos. correto? Então, eu tenho toda essa hierarquia para poder se obedecer também. Se eu já puder, se eu puder, já dá, fazer o quê? Colocar permissão num banco de dados, é muito provável, então, que eu queira com que aquele usuário tenha acesso ao meu objeto inteiro. Então, o SQL Server vai começar a trabalhar em cima desses objetos hierárquicos aí. Os esquemas fornecem containers que possuem todos os objetos dentro de um banco de dados, que por sua vez, o esquema pertence ao usuário de banco. A gente sempre faz o quê? Um select dentro de um esquema. Basicamente, né? É muito comum a gente utilizar select asterisco from dbo.nome da tabela. Certo? Por quê? O dbo, ele é um esquema. É o primeiro de todos a ser criados. Ele é o esquema de quem? Do SA. Tá? Então, se eu não crio nenhum esquema, por padrão, o SQL Server vai sempre jogar o quê? No seu dbo. Tá? Introduzindo um esquema entre usuários e objetos, você pode eliminar o usuário do banco de dados sem afetar o nome de um objeto ou aplicativos que eles utilizam. Apesar de um esquema precisar de um usuário, nada me impede de eu poder fazer com que o usuário, com que mais de um usuário ou grupo de usuários acessem determinado esquema. Tá? Os esquemas são os únicos objetos diretamente pertencentes ao usuário do banco. Portanto, para eliminar o usuário que possui um esquema, você deve primeiro mudar a posse do esquema para outro usuário. Então, sempre eu vou ter um usuário dono. Eu quero excluir determinado usuário, eu vou lá, faço a troca dele primeiro para outro usuário e depois eu faço a exclusão. Senão, não deixa eu já fazer um drop user direto. Nem que for o que? O SA. O SA é uma conta também. Apesar de ser administrativo, é uma conta. É possível, então, transferir para ele. Permissões fornecem os principais autoridades para executar dentro de uma instância ou de um banco de dados. Algumas permissões que se aplicam, insert, update, select, e outras aplicam a ação, como alter, e outras abrange escopo de autoridade mais amplos, como control. Essa parte do control, a gente não vai ver tanto aqui, não. Seria um recurso que o SQL tem na parte ainda de segurança que a gente não vai chegar a ver aí. Você adiciona permissões a um objeto com a instrução grant. O acesso a um objeto é impedido com a instrução denar. Então, sempre com que eu estou tratando com grupos de usuários ou usuários, o padrão é vir sem nada, sem nenhuma permissão. Eu quero que determinado usuário tenha acesso ao meu objeto. Geralmente vai ser uma tabela ou um procídio, enfim. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso permitir ou dar permissão com esse cara aqui, grant. Para acessar um objeto, as permissões devem ser concedidas explicitamente, ou seja, eu preciso ir lá e realmente colocar. Sempre que você executar a instrução grant, o SQL coloca uma entrada e uma tabela de segurança para as permissões concedidas correspondentes. Essa entrada da tabela de segurança é nada mais do quê? Que é um banco de dados dentro do SQL lá. São as tabelas de sistema. O SQL Server simplesmente está fazendo um insert em alguma das tabelas de sistema dele, falando que você tem permissão para acessar tal objeto. Toda vez que você tentar acessar esse objeto, ele vai fazer o quê? Consultar primeiro nessa tabela de sistema. Sempre que você executar uma instrução deny, a entrada é colocada em uma tabela de segurança deny. Tem a prioridade sobre grant. Então, se eu permito e se eu nego, ao mesmo tempo o objeto, o SQL Server vai negar. A Microsoft trabalha já desse jeito. Então, a negação tem o quê? Prioridade sobre a permissão. A instrução revoke remove as entradas de permissão para o objeto referenciado. O revoke vai fazer o quê? Tirar totalmente. É como se eu não tivesse mais nada. É como se eu estivesse no estado original do meu objeto. Você pode conceder permissões de vários níveis. Por exemplo, você poderia conceder permissão de select por banco de dados Adventure Works por esquema Person. Diretamente na tabela Personnet. Então, existe aí toda aquela hierarquia de objetos que a gente comentou. Certo? A parte de permissão também, ela vai trabalhar em cima dessa hierarquia. Para impedir que o usuário da tabela Personnet, para impedir que o usuário o acesso à tabela Personnet, você pode, então, executar três instruções. Revoke. Certo? Banco de dados, esquema e tabela. Revoke, lembrando, se eu dei permissão ou se eu neguei permissão, o revoke vai tirar as entradas disso daí. É como se eu tivesse o quê? Apagando esse vestígio lá da tabela de adicionar de dados da SQL. Ou para se remover o acesso na tabela Senect. Ou a gente poderia também dar o deny para impedir o acesso à tabela. Antes do SQL 2005, você concedia todas as permissões diretamente dos objetos dentro do banco. O SQL 2005 e o posterior definem escopos nos quais você pode atribuir permissões. Essa parte do escopo é o quê? justamente essa parte de granularidade que a gente tem dos objetos, da hierarquia dos objetos. O alcançável pode ser um banco de dados a um esquema. Como você concede permissões ao alcançável, você pode atribuir permissões ao alcançável de qualquer escopo. A concessão de permissão de um banco de dados faz com que ela seja concedida implicitamente para todos os esquemas dentro de um banco de dados. E por isso, todos os objetos dentro de todos os esquemas. Essa parte é a que a gente chama do quê? Desculpa. A gente não tem esse mesmo conceito de variável pública e variável privada dentro lá de uma classe? Se eu defino a minha variável dentro de uma função ou de uma procedura, essa variável vai ser enxergada somente dentro da própria procedura ou função. Se eu coloco o quê? ela na classe diretamente, o que acontece? Ela começa, todas as minhas proceduras, elas começam a enxergar essa variável. Isso nada mais, nada menos que essa parte aqui que a gente tem. Conforme a hierarquia que a gente conceder, obviamente o SQL Server vai considerar daquela parte para frente o quê? A parte de permissão. A concessão de uma permissão para um esquema faz com que permissões sejam concebidas implicitamente para todos os objetos dentro do esquema. O esquema é a primeira camada de segurança dentro do banco de dados. O esquema deve representar um cluster funcional dentro de uma aplicação, como clientes, produtos, estoques, recursos humanos, etc. Essa parte do esquema é muito discutível. Por quê? Porque depende muito do arquiteto que está pegando e planejando isso daí. Tem DBA que ele vai lá e vai fazer o quê? Ele vai separar por aplicação. então eu tenho a aplicação XYZ. Cada esquema vai representar uma aplicação. Tem DBA que vai fazer o quê? Por departamento. Certo? Então eu tenho o departamento A, B, C, D e E na minha empresa. Ele vai lá e vai criar cada esquema para o seu devido departamento. Tem DBA que vai criar por funcionalidade. Então eu já tenho por exemplo os meus módulos fiscal e financeiro que é fiscal e contábil. Quando eu faço a instalação de um obviamente o outro vai ser quase consequência. Então ele vai lá e organiza um outro esquema. Enfim, não tem uma regra para a gente poder definir ou para a gente seguir. Vai depender de como a gente quer trabalhar. A grande desvantagem é o quê? Você na verdade precisa ficar pensando o tempo todo e como a sua aplicação ela vai crescer. Vai se expandir. Por quê? Vai ter tabela por exemplo que ela vai precisar ser trabalhada mais no módulo. Então tabela de clientes e fornecedores que são cadastros básicos. Quais os módulos que não utilizam um tipo de cadastro básico? É muito pouco. Então você precisa pensar como você vai pegar e organizar isso. Qual é a origem do cliente e fornecedor por exemplo já seria uma delas. Ou se criar um esquema genérico para que todos os outros módulos consigam acessar também. Então você cria os objetos dentro do esquema correspondente e concede permissões para os esquemas para fornecer acesso à segurança para um aplicativo. Atenção pessoal nessa parte é que a gente começa o quê? A sentir a diferença de um banco de dados que não tem esse esquema de segurança para um outro banco de dados que realmente já começa a trabalhar. Bancos de dados gratuitos melhoraram bastante mas mesmo assim tem muitos que deixam a desejar nessa parte aqui. Você não tem todas as opções de segurança que um banco deve ter. É a mesma coisa com o sistema operacional. O Windows hoje melhorou bastante. o Unix já faz tempo que já existe no mercado. A parte de segurança deles são relativamente boas. Agora eu vou conseguir colocar o meu sistema Android para qualquer empresa utilizar com bastante segurança? Não vai. Essa parte é que se deve realmente começar a colocar na balança. Por quê? Guardar dados basicamente todos fazem. qualquer banco de dados guarda simplesmente. Agora fazer a parte do que? Recuperação bem feita certo? Colocar segurança certo? Ter criticidade né? Ter alta disponibilidade então isso daí já começa a ser o que? Algumas ferramentas que são diferenças entre bases de dados entre banco de dados de tecnologias diferentes. Bom é possível então conceder permissões para a tabela ou views conceder permissões para cada esquema do banco de dados conceder permissões para o banco de dados tá? Basicamente nós temos esses objetos aí tem mais tem Store Procedure tem Function tem um monte o SQL Server protege todos os metadados dentro do sistema para você para que você possa ver somente os objetos dentro de uma instância dentro de um banco de dados nos quais tem permissões para executar uma ação toda vez que a gente tem algum comando que mexa com metadado com os dicionários de dados do SQL o usuário na verdade precisa ter permissão para poder estar fazendo alteração nesses caras aí nos metadados caso eu não tenha isso o que acontece o SQL Server vai negar não é qualquer usuário que pode conceder permissão e não é qualquer usuário que pode tirar permissão tá? geralmente vai ser a conta do que? do SA ou do DBA lá que tiver uma conta administrativa CIS Admin tá? que vai fazer essa parte aí para permitir que os usuários vejam metadados em um banco é necessário executar Grand View Definition to Usuário é esse cara aqui que permite fazer com que sejam vistas as definições de referência de dados o código mostrado consegue para um login ver os metadados de qualquer objeto dentro de uma instância existe outro comando View In Databases permite que um login veja a existência de um banco dentro de uma instância mesmo mesmo um banco de dados com os quais o login não tem direito de acesso para que o login veja estatística de execução como SIS DM Exec Request você precisa conceder View Server Stakes isso daqui é um exemplo do que pessoal? DM esses caras aqui eles são o que? eles são algumas Views de sistema tá? a Microsoft ela ajuda bastante nessa parte ela tem lá as suas tabelas de sistemas ela faz View para a gente poder estar utilizando para ser um pouco mais amigável senão a gente teria que conhecer totalmente a estrutura dicionária de dados dela para poder a gente fazer o Senex isso daí ajuda bastante quem trabalha com o banco de dados Oracle a Oracle não faz isso a Oracle parte do princípio assim ó você tem que estudar o meu banco de dados acabou se você quer aprender a minha tecnologia aprenda profundamente a gente não dá nada para você não você tem que ir lá e fazer as suas próprias medidas tá? infelizmente é isso mas também o cara por outro lado né? ele é obrigado a conhecer como funciona o metadado da Oracle então por isso que o cara ganha mais não tem dúvida disso daí tá? é mais exigência vamos dizer assim cada objeto dentro de um banco de dados tem um proprietário o proprietário que seria aí a parte do esquema o proprietário do esquema você deve construir objetos que fazem referência a outros objetos dentro de um banco de dados como procedures né? que chamam que chamam roles que executam instruções selecting views com base em tabela aqui é como se eu tivesse o que? um objeto que tem o que? utilização de outro objeto aí ele dá algumas dicas nessa parte do aqui de ownership chains tá? que seria o que? trocar o papel do usuário pra quando foi executado algum tipo de objeto dessa forma aí tá? por quê? quando a gente tem permissão de determinadas tabelas a gente tá limitado naquela parte às vezes a sua procedura precisa acessar uma outra tabela de um outro esquema que você não tem permissão a consequência seria o que? travar a execução da Procedure tá? é muito trabalhoso você fazer o que? você ficar dando permissão pra todos os objetos tá? que a Procedure utiliza pra simplesmente rodar a Procedure tá? qual que é o esquema da Microsoft? fazer essa tal de ownership chains aqui o proprietário de cada objeto referenciado a uma pilha de chamadas de forma de um ownership chain quando um código passa de objeto pro seguinte pro seguinte código dentro da pilha desde que o proprietário do objeto e todos os outros objetos que eles se referenciam tenham o mesmo proprietário você terá um ownership chain intacto o SQL Server verifica permissões em um objeto no topo da pilha de chamadas assim como sempre que o proprietário do objeto muda dentro da pilha de chamadas aqui é o seguinte mais uma vez ele tá fazendo o que? verificando a parte do dicionário de dados dele dos metadados ele vai ver né ah você é o proprietário beleza você não é o proprietário mas tem acesso a determinada Procedure tem ah então o SQL Server tá entendendo o que? que você teoricamente tem permissão pra executar coisas sobre outros objetos que você não teria acesso diretamente tá quando a ownership usando a ownership chains as stories de Procedures se tornam um mecanismo de segurança mais poderoso dentro do banco de dados os aplicativos podem ser construídos pra chamar as Procedures as quais podem realizar toda a manipulação exigida no aplicativo mais uma vez em vez de a gente dar acesso direto a tabela a gente faz uma Procedure pra manipular as tabelas tá quando eu tenho por exemplo lá na nossa aplicação um pedido de venda ou uma nota fiscal vai ser uma tabela que geralmente você vai mexer geralmente dificilmente vai acontecer isso você vai precisar de duas três quatro tabelas enfim né então fazendo Procedures você pode pegar e unificar a manipulação dessas três quatro cinco tabelas numa única ou quebrar em duas vai depender aí da lógica que você tá utilizando né concedendo permissão pra essa Procedure automaticamente o cara que vai estar tendo acesso a ela tem o que as permissões dessas quatro cinco tabelas contudo usuários nunca obtêm acesso direto a tabelas subjacentes portanto as únicas ações podem ser executadas são aquelas permitidas pela Store Procedure usuário diretamente ainda não tem acesso a tabela quem vai ter através da Procedure que manipula as tabelas a gente já viu isso daqui um pouco da aula passada mas seria o que aquela parte de impersonation que é como se eu tivesse o que na pele de outro usuário fazendo o que execução do que eu tenho lá de permissão pra personificar outro principal você deve ter recebido sua conta de permissão um personate pro principal que deseja personificar então principal é conta tá pessoal daí a Microsoft coloca algumas alguns nomes aí traduzidos que não fica muito bem pra gente mas a gente consegue fazer né essa personificação quando a gente tem esse acesso aqui ó impersonante o SA obviamente tem é por isso que a gente conseguiu se a gente fosse criar um outro usuário do 0 e não tivesse nada provavelmente ele não deixaria a gente fazer isso daí provavelmente não não deixaria se a permissão impersonante for atribuída pra um login você pode personificar o login e executar sobre a autoridade desse principal em qualquer banco de dados a qual ele tem acesso bom se eu já tenho né acesso de um login é muito provável então que eu tô trabalhando numa instância tendo uma instância várias bases de dados eu consigo fazer o que personificação em todas as bases de dados que ele tem acesso lá tá que a sua instância tem se a permissão impersonante for atribuída pro usuário do banco você poderá executar sobre o contexto do usuário somente dentro de um banco de dados então se eu liguei o impersonante a um user o user ele pertence a um banco correto eu não consigo acessar então outros bancos da minha instância correto você efetua as personificações utilizando a instrução execute as como a gente fez lá da aula passada ou exec s bom esse código aqui ele verifica o que qual é o contexto do usuário ou seja qual é o usuário que você está logado lá na sessão se você tiver personificado ele vai pegar e vai mostrar esse cara aí então se a gente executar ele é o select s user s name username que é o que a gente vê isso daqui não precisa nem de front é uma tabela de sistema já que ele consulta rodando esse script aqui gerenciamento de permissões olha quem ele está mostrando quem eu sou nesse caso como eu loguei com o que? com a conta de SA obviamente eu sou o dono do esquema DBO tá administrador beleza bom agora a gente vai fazer o que? mudar de contexto vou dar um use aqui no Adventure Works vou conseguir fazer o meu select nesses objetos porque eu sou o que? eu sou SA eu tenho acesso ao dicionário de dados caso eu não tiver as tabelas cis alguma coisa já era a gente não consegue nem dar select nela tá se tivermos o usuário teste a gente aqui então vai fazer o que? vai fazer o impersonante dele eu sou o SA vou fazer o que? a personificação de teste F5 beleza completamos agora eu vou fazer o que? mais uma vez aquela select lá pra me mostrar olha o que acontece esse aqui opa executar esse cara ó fiz o impersonante agora eu não sou mais o que? o SA não sou mais o DBO administrador agora eu sou o teste normal que não tem acesso a quase nada dentro da minha base beleza? fazendo um select na tabela esses objetos ó o que ele mostra pra mim por que? eu fiz a personificação do teste o teste ele tem direito a ver a minha base de dados aos metadados por padrão não tem então é por isso que na hora que eu der select na minha tabela esses objetos ele não vai mostrar nada correto? pra gente fazer o que? a reversão desse processo agora eu quero CSA novamente Revert tá? então aqui deu Revert já era fazendo aqui o select ó agora mais uma vez estou com o DBO beleza aí pessoal? isso daqui a gente está fazendo o que? tudo dentro do próprio SQL né? se a gente não tivesse esses recursos você teria que deslogar logar testa certo? desloga logo comiciar modifica desloga logo como teste testa olha o trabalho que é pra fazer isso daí né? é um pouco trabalhoso funciona? funciona mas você perde tempo pra caramba agora com essa parte de personificação reduz bastante né? bom vamos conceder aqui ó um grant de select pra quem? né? pro teste a gente só vai conceder o que? pra tabela documentos aqui ó tá? então a gente vai fazer essa concessão grant beleza ó concedemos nós somos SA concedemos agora o que a gente vai fazer vai fazer um execute aqui ó personificar certo? não vou conseguir fazer o que? o meu select na tabela esses object ó opa o que que ele conseguiu? mas ele conseguiu deixa eu ver aqui ah tem uma razão sim execute peraí pessoal deixa eu dar um revert aqui estou bom estou com o teste beleza tá o grant já está conseguido estou com o teste né ó e agora a gente vai fazer um select pra esse cara aqui o porquê que agora eu estou tendo que eu privilégio de enxergar esses caras aqui ó a gente não acabou de dar concessão pra tabela é production document ó grant selection select on product document correto? todos esses objetos aqui são referentes a essa tabela ó todos eles está no dicionário do escape server se ele não conseguir ver certo esses objetos aqui do dicionário de dados ele provavelmente não tem permissão pra se fazer select nessa tabela correto? então é por isso que eu consigo agora ver os objetos referentes ao que? production document mas outras tabelas eu não consigo ainda por quê? porque eu não tenho o grant deles correto? então é por isso que vai me mostrar alguma coisa aí não é que está errado não executando aqui ó um select na minha tabela que a gente tem acesso ele vai mostrar alguns dados pra mim né fazendo essa reversão então eu vou voltar o que? a csa agora aqui ó isso daqui é um exemplo do quê? esse grant ele é um exemplo de concessão pra tabela poderíamos fazer aqui um grant de update delete correto? mas ele só tem acesso a select existe também outras possibilidades de a gente fazer concessão que seria esse caso aqui ó grant select on schema production to test se a gente faz aqui então né ó esse comando o que ele vai estar dando concessão agora pro esquema production tá todas as tabelas que estiverem dentro do esquema production consegue o que agora? o teste consegue ver elas tá então aqui é que ele começa a fazer aquela parte do que? de granularidade né então eu já estou dando o que? acesso ao meu esquema dentro do esquema eu tenho outros objetos automaticamente então o SQL Server vai pensar o que? que você está permitindo a data é concessão os objetos dentro de determinada esquema tá fazendo agora mais uma vez um teste ó execute yes né vou personificar vamos fazer um select na nossa tabela esses objetos bom eu tenho agora o esquema né é qual que é o esquema mesmo? production né então ele colocou aqui algum ponto de entrada que agora eu tenho referente ao que? permissões do esquema production não vou saber qual que é aqui agora realmente mas enfim fazendo agora o que ó vamos reverter um grant de select pro Adventure Works inteiro Adventure Works 2012 né então inteiro tá se a gente vir aqui e executar esse grant cannot grant deny revoke permission to SA ah eu tenho que fazer o que? primeiro ah não está certo intran intran owner tá eu acho que eu não fiz o revert ó se eu der um select ali na minha tabela no S name ó eu estou como teste ainda certo por isso que ele reclamou eu não posso me conceder permissões nesse caso aqui correto? então é por isso que ele pegou e reclamou eu tenho que voltar primeiro a CSA deu o revert agora sim como SA eu faço o que? dou um grant de select no banco de dados Adventure Works pro teste então ó beleza executando né ó personifiquei e depois ele já deve ter criado aqui as entradas pra mim dentro lá das tabelas de sistema tá como eu tenho aqui agora um acesso ao banco de dados Adventure Works ele me dá aqui ó retorno de linhas 571 então eu tenho aí 571 objetos afetados tá pra se ter aí a permissão na base de dados Adventure Works ok fizemos o revert é possível fazer o que? né negar a permissão remover é negar a permissão que é a parte do que? deny aqui ó deny view definition to test então a gente vai pegar e vai fazer o que? revogar a permissão dele aí ó vamos dar um execute s estamos na pele do teste depois a gente vai fazer o que? ó view sys object nós fizemos o que? nós tiramos certo? a permissão dele de vdefinição ou o dicionário de dados como a gente como sempre né o o SQL Server considera a negação como prioridade mesmo eu ter do dado acesso a base de dados eu neguei depois aqui ó fiz um deny tá e obviamente ele não deixa a gente fazer isso ele não mostra pra gente os resultados ok aí existe também então aqui ó mais uma vez um select que contém os dados né normais a qual a gente tem acesso a qual o teste tem acesso aí mas o dicionário não vai ter dá pra gente voltar essa habilidade de ele enxergar os metadados novamente né depois que a gente pegou e colocou um um comando explícito aqui né que seria aqui ó deny view definition a gente pode pegar e dar um revoke view definition também tá bom com isso né o teste agora ele tem o que acesso a nossa ao dicionário de dados da base fazendo aí um select ó ele já começa a enxergar todos os dados que a gente tem em frente ao que a nossa base tá nesse caso aqui ó a gente tá fazendo o que tirando a permissão de select dele da base revoke select on database adventureworks 2012 from test ó então executando vamos mais uma vez personificar e verificar o que se ele tem acesso a base de dados de objetos tem tá já não tem o que já não tem entrada com esse revoke aqui ó selection database tá mas tem dados ali vou dar um inverte aqui se a gente quiser fazer o que revogar um esquema também não é muito comum isso daqui por quê? porque o usuário no mínimo ele precisa de dados básicos necessários ali se você nega justamente o esquema na verdade você não tá deixando quase nada pro usuário né então é um pouco mais difícil a gente conseguir esse tipo de de comando fazer aí real tá mas é possível fazer divulgação do nosso esquema bom aqui eu tenho o que? a remoção também de documento então deixa eu só executar esse cara aqui ó só pra tirar o nosso esquema aí né e agora aqui a gente tá fazendo o que? o revoke da minha tabela direta então antes né eu tinha o que? somente essa tabela agora eu tô tirando ela aqui né execute test e selecionando esses objetos tá já é não tenho mais direito nenhum sobre ela tudo bem aí pessoal? essa é a parte que tava faltando pra gente pegar e completar que é o que? a parte de administração quando a gente pensa em administração obviamente é um tema um pouco chato por quê? porque você é responsável por ficar dando permissão tirando permissão pra grupos de usuários isso daí não é uma coisa mais agradável mas faz parte aí da parte de segurança de banco isso aí é divertido uma cacete que tem um usuário que pode ver um campo de diferença aí você cria um perfeite novo pra essa pessoa então aí você tem que tratar com view cara aí não tem jeito o cara não pode ver só o salário da tabela de funcionários meu você tem que criar uma view com menos daquele campo é um saco mas é tem jeito 3 horas 3 horas do carro aí eu não sei se compensa fazer com que a aplicação cuide disso entendeu porque na aplicação nessa parte é mais fácil o nosso o sistema que a gente trabalha na empresa é só com a aplicação a gente não pode mexer em banho não pode o meu chefe tem que mas a gente faz tudo com a aplicação e a aplicação é um perfil você destina para o portfólio sem precisar e aí se vai ter uma alteração você precisa criar um perfil novo ligar para o campo para a tabela empresa para a empresa nossa senhora trabalhoso é não tem muito jeito não consigo dar muitas opiniões sobre isso bom isso daqui então foi a parte de permissões que a gente precisaria estar acabando correto? abram lá pessoal aquela postilha que eu coloquei hoje para vocês que é a parte de restore vocês não vão lembrar de todas as partes do restore né porque do backup principalmente porque a gente já faz umas duas semanas aí que a gente já viu isso daí tá mas se for o caso eu abro a postila aqui do backup e a gente recorda algumas coisas aí tá